Tá, pessoal, agora nós vamos fazer a trinta da coca, que não pode arrotar, tem que tomar tudo do copo. Vamos lá. Tá a mesma quantia pra uma e pra outra. Eu tô querendo arrotar só de olhar. Tá a mesma coisa, né? Tá a mesma coisa, uma coquinha. Um, dois, três. Eu já tô querendo arrotar, calma. Um, dois, três. Só pode arrotar depois que tomar tudo. E é guti-guti. É guti-guti. Guti-guti. Não pode. Ah. Ah. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.